Ta, ta valendo, ta valendo. Eita, ela aquece na cama vem, 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 vem. Vem, 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 vem. A novinha aqui do baile ta kupa, muy chulucona. Novinha de copo na mão, fica de quatro com a mão no chão. Vai, toma, 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 toma O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona Fica de quadro pra mim 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 Pauzinha pra frente Geral que tá na onda agarrado o cabelo dela e manda Toma, 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 toma Até infinitamente tu vai ouvir a turma do cangaceiro moço Alô dona Tereza Mais um swing exo hein Eita A novinha aqui do baile tá louca, muito loucona Novinha de copo na mão Fica de quadro pra mim Fica de quadro pra mim Fica de quadro pra mim tomá toma 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 Mas o pai não se apaixona Dica de quatro pra mim Toma, 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 toma Mãozinha pra frente Geral que tá na onda Carra no cabelo dela e manda Toma, 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 toma É o Val, bê Sucesso, meu parceiro Vencido a rolar Lá vai do Val, bê, bê Pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Tá chamando a atenção Fecha a porta, apaga a luz Se concentra e senta E vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz Se concentra e senta Oi, vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Deve se eu dar Me ama, me xinga, mama Mãe, essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer compor Se ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida Louca, ela ama que nós é vida Louca, ela ama que nós é vida Louca, eu vou com carinho Ela quer compor Se a bola tá mal Embaixo a boca Ela gosta que nós é vida Louca, ela ama que nós é vida Fecha a porta, apaga a luz Se concentra e senta Vai, cê tá baita Nada, cê tá em câmera Difícil Vai E a mama, me xinga, mama Mãe, essa menina é bipolar É bipolar Assim, vai Eu vou com carinho Ela quer compor Se ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida Louca, ela ama que nós é vida Louca, eu vou com carinho Ela quer compor Se ela bota a mão Depois bota a boca Gosta que nós é vida Louca, ela ama que nós é vida Louca, eu vou com carinho Ela quer compor Se ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca, ela ama que nós é vida louca É ovo bebê Chama no coração que é pra tocar no paredão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas, vai tudo jogar no chão Eu já te avisei, não tô pra brincadeira Faz a fila com as amigas, que tu vai ser a primeira Vem jogando e rebolando, fazendo a batedeira Já lançou feitiço com a raba sua danada Agora se prepara que eu vou lançar minha mão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas, vai tudo jogar no chão Joga rama, deixa rama, vem safada Joga rama, mete a rama, vem safada Joga rama, deixa rama, vem safada Joga rama, mete a rama, vem safada Joga rama, deixa rama, vem safada Joga rama, mete a rama, vem safada Vem safada Eu já te avisei, eu já te avisei, não tô pra brincadeira Faz a fila com as amigas, que tu vai ser a primeira Vem jogando e rebolando, fazendo a batedeira Já lançou feitiço com a raba sua danada Agora se prepara que eu vou lançar minha mão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas, vai tudo jogar no chão Joga rama, deixa rama, vem safada Joga rama, mete a rama, vem safada Joga rama, mete a rama, vem safada Joga rama, vem safada O índio ataca novamente Martins Cideas, o estourado dos paredões Teu valo é suco, teu mole é vapo Toma Vou te pegar bolado, não ligo Quer deixar no sigilo, eu deixo Tu quer vir pra minha base, eu quero Então entra na nave Arranhou minhas costas quando passei com a minha topa Fez inúcio forte, meu bolso com várias botas Emoji babando na minha foto Fala pra si Fala pra si Fala pra mim Fala seu nome Joga pro homem Fala pra si Fala pra mim Fala seu nome Joga pro homem Fim acessado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que o Jeff Maceta vem Os tralha que tá na moda Provou uma vez e agora quer o tempo inteiro Fala pra si Fala pra mim Fala seu nome Joga pro homem Fala pra si Fala pra mim Fala seu nome Joga pro homem Joga pro homem Ei, vou te pegar bolado, não ligo Eu deixo Eu deixo Eu quero Entra na nave Arranhou minhas costas quando passei com a minha topa Fez inúcio forte, meu bolso com várias botas Emoji papando na minha foto logo cedo Fala pra si Fala pra si Fala pra mim Fala seu nome Joga pro homem Fala pra si Fala pra si Fala pra mim Fala seu nome Fala seu nome Joga pro homem Fima sensado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que o Jeff Maceta vem Os tralha que tá na moda Provou uma vez e agora quer o tempo inteiro Fala pra si Fala pra mim Fala meu nome Joga pro homem Fala pra si Fala pra mim Fala meu nome Joga pro homem Joga pro homem Opa, bota pra agarrar aí, ó Já tá agarrando? Hit bravo que eu moro pra ela Essa vem do Tik Tok Hit bravo que eu lanço pra ela Essa vem do Tik Tok Menina, eu vou mandar Eu vou mandar Menina do Tik Tok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começa uma revolta 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 E que bravo que eu mando pra ela, essa vem do Tik Tok E que bravo que eu lanço pra ela, essa vem do Tik Tok Menina eu vou mandar, eu vou mandar Menina do Tik Tok, e o Livio vai mandar Vai devagarinho, vai devagarinho, começa a rebolar Vai devagarinho, começa a rebolar Vai devagarinho, começa a rebolar Vai devagarinho, começa a previsionar Vai devagarinho, começa a rebolar Vai devagarinho, começa a rebolar Eu sobrevivi Tenho uma história pra contar, eu vivi Dá um olhado no pescoço, tem um brilho e vive, yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar, viagem marcada só com a ida Tribo desse comédio, tá me guiar Muito chique de ver com essa lá lá, lá lá Tô cantando no Brasil, em todas as casas Então aponta pro Z, joga pra cima Fim de semana no Rio, droga e piscina Sabe que é 30 pra um, poder sem clima Diamante ou gêmeo, deixa exalando ao destino Perfume mais caro, cabelo sempre alinhado O segredor do vagabundo, até a piti do lado Ela com a bolsa da frente, carrega minha quadrada É bom que se os homens passam aqui na Roma, na Na caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fuzil, só faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe, meu pequeno gesto de olhar Já sabe sempre sobre noqueada Quem diga que onde passa, sei cantar O orgulho nessa pocidão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, parece minha dor Ponta, solta, azul, cinzeiro Ao demais de um ponteiro Cortando esse fofoqueiro De cabeça é que Deus sei o que Deus vai guiar Viagem marcada, só pra ida Prevando esses comédio, tá bonita Muito chique, bebê Com essa lá, 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 lá Tocando no Brasil, em todas as casas Então aponta o vizinho, joga pra cima Fim de semana no Rio, droga e piscina Sabe que é 30 pra um, muda esse clima Diamante, hoje ele deixa exalando Alto e esquina, o perfume mais caro Tá velou sempre ali O segredor do vagabundo, até a vit do lado Ela com a bolsa da frente, carrega a minha quadrada É bom que se o som me passa, quem não arruma nada Tá caminhado, já faz dez anos que eu tô na estrada E o fuzil, já faz três anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, olhava e ninguém tava lá Vi o amor da minha mãe e um pequeno gesto de olhar Já sabe, sempre sou bem noqueada Quem diz que onde passasse é encantar Mergulhou nessa pocidão É tão molhado que parece que ensina de natação Sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, parece minha dor Pontas, soltas, um cinzeiro Ao demais de um ponteiro Cortando esse fofoqueiro De cabeça é que Deus sei o que Deus vai guiar Via de uma casa é só para ele Livrando esses comédios, tá beleza Muito chique, bebê, com essa lá, 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 lá Tocando no Brasil em todas as casas Martins Cidês, o estourado dos paredões O original jamais será desoriginalizado Mais respeito que o pai chegou Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa Ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safá na revoada Porra nenhuma do safá na revoada Porra nenhuma do safá na revoada Calma vida, foi só uma revoada Centro Automotivo São Sebastião Alô meu parceiro Vitor É o pesadão Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safá na revoada Encaçada do serviço, querendo se envolver Porra nenhuma do safá na revoada Porra nenhuma do safá na revoada Ela insiste em falar que eu saí pra revoada Tava em casa, vida Quem tá no comando é o pesadão MX no beat, viu? Não confunda! Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer MX no beat, viu? Não confunda! Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer MX no beat, viu? Não confunda! Pensam em pendrive, pensam em masterdrive Tava com ela pensando em você Agora que contigo eu penso nela Não vem com o papi de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentar, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não É só um pente que rala a musão Vai sentando, 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 sem compromisso Vai sentando, 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 sem compromisso Eu tava com ela pensando em você Agora que contigo eu penso nela Não vem com o papi de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não me dando de maluca não É só um crente que rala a musão Vai sentando, sentando, sentando Sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada Que partura de rava Não me desafia Tu vai levar colocada Ela não machuca Ela virando o olho e eu só Uma sentando, sentando Ela pedindo Bota, bota E eu bó Botando Ela virando O olho e eu só Uma sentando Ela pedindo Bota, bota E eu bó Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca pirata, que fartura de aba Não me desafia, tu vai levar com a lancada Ela virando o olhinho e eu só Amacetando, ela pedindo bota, bota e eu boto Botando, ela virando o olhinho e eu só Amacetando, ela pedindo bota, bota e eu boto Martins Cedeas, o estourado dos paredões Chegou o tubarão bebê, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó, pra todas as novinhas safadas Hoje é dia de maldade, não foquei a moreninha Pra dar um rolê na cidade, ela chamou as amiguinhas Hoje vai ter sacanagem, senta na pica, na pica do centro Vai sentar, vai sentar no cúmula Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, ó, sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Pra todas novinhas safadas Hoje é dia de maldade Convoquei a moreninha Pra dar um rolê na cidade Ela chamou as amiguinha Hoje vai ter sacanagem Senta na pica, na pica do céu Vai sentar no cão maldade Pra todas novinhas safadas Que na mente vem maldade Senta na pica, na pica do céu Vai sentar no cão maldade Vai sentar no cão maldade Vai sentar no cão maldade Senta, senta Vai sentar no cão maldade Senta, oh, senta Pra todas novinhas safadas Que na mente vem maldade Senta na pica, na pica do céu Vai sentar no cão maldade Chegou o barão, bebê, o predado dos paredões Mostra o tubarão pra tocar no paredão aí, papai O que é foder com isso, sem amor? O que é foder com isso, sem amor? Aprenda a respeitar o homem mau O que é foder com isso, sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com isso, sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa DJ astronauta, mais ruim que de pirona em gota Aprenda a respeitar o homem mau O que é foder com isso, sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa DJ astronauta, mais ruim que de pirona em gota Aprenda a respeitar o homem mau Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o bem e vai pra casa